Oi meninas, começando rapidinho o vídeo, apenas pra vocês entenderem essas duas blusas que nós temos no site. Olhando assim, vocês vão dizer, ah, mas as duas tem nozinho na frente e a mesma blusa. Não, essa aqui é blusa baby nó na frente e essa é blusa dirlah. Qual é a diferença entre elas? Olhem bem meninas. Essa daqui, se vocês comprarem, ela é uma blusa um pouco mais certinha e um pouco mais curtinha. Pra que que eu gosto dessa blusa? Eu gosto dessa blusa pra você usar com uma pantalona, com uma saia cosalto. Eu gosto de usar com algo da cintura pra baixo um pouco mais volumoso, porque eu tenho pouco quadril. Então, como ela é uma blusa mais certinha, sem muito volume, eu gosto de colocar algo da cintura pra baixo mais volumoso, diferente de quem tem quadril. Quem tem quadril vai poder usar uma peça sequinha, tranquilo, por baixo. Essa, se vocês perceberem, ela já é uma blusa um pouco mais ampla. Eu gosto de usar essa blusa com as minhas cigarretes justinha, porque ela é mais comprida. Essa aqui meio que termina na cintura, essa termina mais no quadril. Ela é uma blusa, sim, de nó na frente, só que ela é um pouco mais comprida e um pouco mais larga. Ela tem um pouco mais de volume, ó. As duas são P, mas a diferença é o comprimento dessa aqui é mais curtinha e mais certinha. O comprimento dessa aqui é mais comprida e mais soltona. Apenas isso. Então, essa aqui eu gosto de usar quando da cintura pra baixo eu tô um pouco mais com volume ou cosalto, entendeu? Pra ela não ficar tão... Que quando eu levanto os braços não apareça, enfim. E essa eu uso com as minhas cigarretes normal, bem tranquilo. Pode usar com uma calça jeans justinha. Então, essa é a diferença da blusa Baby, nó na frente, e a blusa Dirla. As duas estão no site, é só pra vocês entenderem qual é a diferença. Vocês vão me perguntar qual é a minha preferida? A que eu mais uso é essa. Por mais que eu tenha feito barriga agora, que esteja justinho, que esteja não sei o quê. Como eu gosto de usar muito a cigarreta, então eu gosto dessa coisa um pouco larguinha, soltinha, por cima. Se eu coloco essa, eu fico inteira, parece embalada a vácuo. Eu não gosto muito disso. Por isso que eu gosto de um leve voluminho em cima com a calça justa. Tá bom, meninas? Era isso. Falando de novo, blusa Baby, nó na frente, e blusa Dirla. As duas estão no site. Beijo! 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 Obrigado.